Mimir, eu fiz o bastante pra preparar o Atreus. Não tem como ele estar mais preparado. O rapaz sobreviveu ao maldito Ragnarok. Para sobreviver, sim. E para amar. Cara? A Ancriboda. Ele... Ah, bom. Eu acho que eu podia ter sido mais acessível sobre alguns tópicos. Mas fiz o que pude pra ensinar o básico de tudo pra ele. Então você ensinou o garoto a cortejar? Pra ser bem sincero, cara, ensinei a ele como eu queria ter cortejado.